Boa noite, eu sou Paulo Duarte e esse é o canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali, para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões, começa a aparecer um pouquinho mais, ele vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona o YouTube, tem o algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto e não é o canal só, é o assunto. Então se o canal é sobre o DCM e o pessoal está querendo ver sobre o DCM, ele começa a relacionar ali um monte de canais sobre o DCM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar os usuários. Então eu conto com vocês aí para poder clicar no botãozinho, notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto do DCM a aparecer mais no YouTube. A gente, nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão, tão alijado, tão fora de alguns contextos, que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então vocês não vão estar aparecendo no meu canal, claro que o meu também será, mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre o DCM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Vamos fazer o BDCM ser mais curtido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDCM, não apenas no meu canal. Tá certo? Um abraço, sou o Paulo Duarte, fiquem com os nossos vídeos. Até mais! Boa noite, bem-vindos novamente aqui ao canal Sabores da Masmorra e sou o Paulo Duarte. O assunto hoje é o início do BDCM. No início das práticas, isso sempre existiram, né? As práticas sempre existiram, não é novidade para ninguém, está na história aí. Mas o início da sigla BDCM, como a gente chegou a essa junção de letras, de onde vieram, já que a gente começou lá atrás só com o SM, só com o sadomasoquismo, ou sadismo-masoquismo. Como é que a gente chegou nessa sopa de letrinhas aí? Tá? Estou explicando esse vídeo, acompanhe aí, assista o vídeo, compartilhe com os amigos, que é importante, precisa dar um apoio para o canal, uma força para o canal, a gente precisa levantar esse assunto do BDCM. O BDCM, ele é muito... A gente é algo de preconceito, a gente é algo de um monte de coisa, então a gente precisa de um apoio no assunto do BDCM. E quando vocês curtem o vídeo aí, ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o assunto é interessante para todo mundo e começa a visitar os canais todos do BDCM. A gente precisa que esse assunto suba, tá? Que apareça bastante. Assista o vídeo, compartilhe com os amigos, te inscreve aqui embaixo, tá? Para fazer parte do nosso grupo de amigos. Um abraço, assistam o vídeo, curtam. Qualquer comentário é só botar aqui que depois eu respondo. Até mais. Boa noite, eu sou o Paulo Duarte e vim falar hoje sobre o BDCM. Não de práticas, não do assunto BDCM, mas de como surgiu o BDCM. Como que chegamos a essa sopa de letrinhas BDSM e o que isso quer dizer. O sadismo sempre existiu, tá? A gente, historicamente, a gente sabe disso. Na história tem vários personagens aí que foram extremamente sádicos. A gente tem Calígula, tem Ivan o Terrível, tem Vlad o Empalador, tem o cardeal Richelieu da França. Todos muito cruéis. Mas nem se sabe se todos eram sádicos. Ivan era um guerreiro e ele usava de certa crueldade de repente para amedrontar o inimigo. De repente ele não tinha prazer naquilo, mas era uma coisa, uma estratégia de guerra. Ele amedrontava o inimigo, então quando ele chegava, os caras já sabiam, putz, esse cara aí é fodão, cara. Eu, ó, vou deitar o cabelo, vou deixar ele tomar conta da minha aldeia. Então ele usava muito com estratégia de guerra. O Vlad, o empalador também. Ele cortava a cabeça e botava na entrada da cidade as cabeças cravadas num pau assim. E também fazia o empalamento, porque aquele negócio de pegar um espeto de pau e enfiar naquele buraquinho que a gente tem lá atrás e até sair aqui na boca. Isso é um empalamento, ele fazia essas coisas. Mas também não se sabe se ele tinha prazer nisso ou se ele usava como estratégia de guerra para assustar os inimigos, para apavorar os inimigos. E quando ele chegasse, todo mundo saia correndo. Não se sabe se ele era cruel ou não era. O Cardeal Richelieu é o outro. A gente não sabe se ele era realmente sádico, se ele tinha prazer no que ele fazia ou se ele obedecia a uma regra religiosa, se era uma crença religiosa dele. Ele queria desencavar a convulsão dos caras lá e tal e usava tortura para isso. Não sabe se ele tem prazer. Mas Calígula e Nero, esses tiveram prazer nisso. Esses eram sádicos mesmo. A gente sabe que Nero nomeou o cavalo dele em citatos como senador e obrigou todo mundo a aceitar aquilo. E quem não aceitasse, ia para a arena lá com os leões. Então ele era sádico. Ele sentia prazer naquilo. Em dominar, em submeter, em humilhar. Ele tinha prazer nisso. Então Nero era sádico. Calígula é outro sádico. Ele usava muito a parte sexual que ficou conhecida, mas também ele era sádico de outras formas. Então esse era sádico mesmo. O resto, Richelieu, Ivan, Vlad, a gente não sabe se eram sádicos ou se eles faziam aquilo como estratégia de batalha, de luta, de guerra. Não se sabe, mas é que eles eram sádicos. O nome sádico teve um escritor no outro século chamado Marquês de Sádico. Ele era um teatrólogo. Ele fazia cenas de teatro. Nessas cenas de teatro, na verdade até eu acho que o sadismo vem de forma indevida. Ele não tinha tudo isso que diziam que ele tinha. Mas um cara resolveu compilar as histórias dele e lançou um livreto chamado Crônicas do Marquês de Sádico. Onde em algumas cenas e algumas historietas ali tinham um certo sadismo. Mas era mais sadismo psicológico. Ele era muito sadista psicológico. Então o nome sadismo vem de Marquês de Sádico, que era esse cara das historinhas. E o masoquismo vem de Sahr-Masok. Era também um escritor. Dois séculos atrás, eu acho. Não sei, bem quando. Não, século passado, eu acho. Passado não, porque essa passada é 20, né? Então, no século anterior ainda. Sahr-Masok, ele era um submisso que via uma relação de DS com uma namorada, uma esposa lá. E ele era submisso, ele apanhava, ele se submetia, ele tinha essa relação um pouco doentia. Ele foi o autor do Vênus das Peles, que ficou bem conhecida na literatura do BDSM, que a gente lê hoje aí. Vênus das Peles é dele. Eu falo um pouco de memória, então pode falhar alguma coisa ou outra. Mas se falhar, eu volto no assunto aqui, tá? Eu gosto muito de falar de memória, não gosto de ficar lendo, não. Não gosto de roteiro. Então, ele escreveu esse livro, que é uma relação de submissão que ele tinha com a parceira dele. É um livro super interessante, recomendo para quem puder ler. Deve ter e-book em algum lugar aí, Vênus das Peles. Se não tem, compre, encomendem. Tem para vender nas distribuidoras aí. Não é uma coisa tão cara. O livro, eu nunca acho caro o livro. O livro sempre é barato, porque a informação sempre é importante. A gente lê é muito bom. Lê desenvolve a fala, o raciocínio. Lê ensina também a escrever, e escrever é importante. Então, Vênus das Peles, Sacher Masoch. Se puder adquirir ou ler como e-book, leiam que é bem interessante. E esses nomes vêm daqui. Sade, do Marquês de Sade, sadismo, né? E o masoquismo de Sacher Masoch. Um submisso lá. Bom, sadismo sempre existiu, a gente sabe. Masoquismo também. Masoquismo também. A gente tem, historicamente, algumas figuras que apareceram. O Kama Sutra fala muito de sadismo e masoquismo. Não são todas as figuras. Kama Sutra é um guia indiano de posições sexuais. E lá vai ter algumas posições ali, onde a menina está de quatro. E o cara com uma varinha, dando varinha na bunda. Lembra alguma coisa? Lembra, né? Nossas cenas, né? Bem assim a gente faz. Mas já fazia naquele tempo lá, não sei quando é Kama Sutra. Dois mil anos atrás, mil e quinhentos anos atrás, não sei quanto tempo foi escrito Kama Sutra. Mas já naquele tempo ele já bati na bunda das meninas. Então, historicamente, sempre teve. Sadismo e masoquismo sempre existiu. A gente tem o caso da flagelação, ou do alto flagelo. A gente tem casos ainda do Nordeste aqui, flagelação religiosa. Que eles vão numa procissão com uns floggers, com pontinhas de metal. E vão se flagelando ali. Então, sempre existiu. E olha que engraçado. Eles têm uma hora... Tem flagelação também erótica, tá? Tem quem use o Spank pro erotismo. Quem usava. Nós continuamos usando ainda, né? Mas naquele tempo já tinha quem usasse pro erotismo. Tá no Kama Sutra. Tem vários livros bem antigos. Algumas crônicas bem antigas. Mas desde lá, 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 bem longe, já tinha alguma coisa assim. Tá? Na Índia, Japão, já existia o uso da dor como estímulo erótico. Estímulo sexual. Então, sempre teve. No caso das flagelas, uma coisa interessante. Se tu acompanhar uma procissão lá no Nordeste, no Norte, você não vai ver que tem uma hora que eles entram em transe. Sabe? Isso acontece muito. Aquele religioso que usa silício, quem viu o filme do Dan Brown, vai ver que silício é aquele... uma peça de metal que tu põe numa coxa e aperta, sim. E tem pequenas pontas que ficam perfurando a pele. Aquilo chama silício. E eles fazem uma sessão de oração com o silício. Com o silício. Causa um certo desconforto. E eles entram em transe. No caso do flagelo também, eles entram em transe. Lembrou alguma coisa? É isso aí. Subspace. Subspace. Esse transe que eles alcançam através da dor é o mesmo subspace que a gente fala tanto aqui. Que a gente curte, que a gente sabe, que a gente conhece e que a gente discute. A mesma coisa. É um transe erótico onde vem uma carga fortíssima de adrenalina, adrenalina, endorfina, serotonina, um monte de coisa lá. E tu, viado, ao viajado, estou no céu. Tu sou um cacete. Tu está com as costas tudo ganhadas. Mas tu está ali na bolsa sem sentir dor. Ou sem aparentar sentir dor. É o subspace. É a mesma coisa. Então, para nós aqui a gente chama de subspace. Naquele tempo era um transe. Que chamavam de transe religioso. Chame como quiser. Mas é a mesma coisa. Então, o flagelo, o spanking sempre existiu. Tanto flagelação religiosa quanto o spanking erótico sempre teve. Está no Kamaçuta, está num monte de publicações muito antigas. Então, sempre existiu. A gente não criou nada. A gente só se aproveita de uma coisa que já existe. É que nem aquela lei da natureza. Nada se cria. Tudo se transforma. Tudo se adapta. Oficialmente, a gente não tem, assim, uma data histórica. Ou algum ponto histórico que pode dizer assim. Ah, ali surgiu o BDSM. Não tem. Em 1918 ou 20, surgiu uma coisa chamada London Life. Foi uma publicação fetichista na Inglaterra. Mas era fetichista. Não tinha ainda BDSM. E só para saber, BDSM foi uma junção de coisas. Lá no começo só existia o SM. Sempre existia o SM. Sadomasoquismo. Sadismo-masoquismo. Só que tinha. Não tinha mais nada. Era só sadismo-masoquismo. Todo o resto veio se agregando depois, aos tempos, conforme o andar na carruagem. Então, em 1918, 1920, fundaram London Life, uma revista fetichista. Com alguns desenhos, algumas fotografias e tal. Perdão. Sobre cenas fetichistas. Mas era só fetiche. Logo depois, eu acho que por 40, 30, via revista Bizarre. Bizarre já entrava com bondade e dominação. Já tinha fetiche também. Mas já entrava com bondade e dominação. Então, já era um pouco mais do que a London Life. Vou tomar um cafezinho que está dando um pigar aqui. Com licença. Então, já tinha aí um outro segmento, um outro toque, que era dominação, submissão e bondade. Já não era só fetichismo. Já tinha uma coisinha a mais. Em 1946, com o final da guerra, no pós-guerra, o pessoal que veio da guerra, os soldados que lutaram na guerra e vieram para cá, eles ficaram um pouco desambientados. Eles estavam acostumados, numa vida lá, que eles estavam lá. Quando chegaram aqui, era uma outra cidade, era uma outra coisa. Eles passaram 3, 4, 5 anos lutando lá. Então, eles não conseguiam se ambientar, não tinha emprego. Era um país que estava em recessão, tinha falta de emprego, tinha falta de tudo. Então, eles começaram a se reunir. Aí, o BDSM, ainda não era BDSM, mas aí, essa vertente, ela tomou dois rumos bem diferentes. Uma se tornou a cultura do couro. Alguns gays da época, também vindos da guerra, pegaram essa paixão pelo couro e começaram a desenvolver a cultura do couro. Tem até a bandeira Orgulho do Couro. Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar. A bandeira Orgulho do Couro lembra muito a bandeira LGBT hoje. Só que era mais baseado em roxo. Roxo e lilás, assim, tinha um coração, eu acho que cor de rosa. Fúcsia. Fúcsia, só quem conhece fúcsia é mulher e viado, né? Mas eu conheço fúcsia, tá? Fúcsia. Falo viado e não é pejorativo, não, tá? Viados lindos e maravilhosos por aí. Não curto, mas tem. Daí, quem... Falava da fúcsia. Eu conheço fúcsia, tá? Então tinha um coração fúcsia na bandeira e uma bandeira roxa e lilás. Mas que lembrava muito a de hoje, a bandeira do orgulho LGBT, do orgulho gay, tá? Eles começaram a se reunir em bares, em pubs lá, no após-guerra. E começou a se dividir. Alguns começaram a criar grupos de motociclistas, que naquele tempo ainda eram mistos, tinham gays e não. E logo depois o grupo hétero se separou. Então eram héteros do couro, motociclistas. Então começou lá os gays da cultura do couro. E até hoje eles são identificados com a cultura do couro, tá? Gays com a cultura do couro. E motociclistas com a cultura do couro pra eles. Aqueles bonés que a gente vê, tem um filme de James Dean em 1950. Como é que é o nome? Não lembro agora o nome. Mas com o James Dean famoso. Que ele aparece numa lambreta, numa moto, com um cap. Aquele cap veio nessa onda da cultura do couro. Alguns desses soldados trouxeram como souvenir do tempo da guerra Os caps nazistas. Aquele cap bonito nazista. E botavam na cabeça. Então começaram a identificar essa leva com a cultura do couro. Então o cap que era de couro, mais uma jaqueta de couro, virou a cultura do couro. Que passou a ser todo o corpo. Se vocês olharem fotos sobre a cultura do couro, ou fotos gays de couro, vocês vão ver que lembram vagamente algumas armaduras. Aqueles peitilhos atravessados, braçadeiras, perneiras, tornozeleiras. Tudo lembra um pouco armaduras de guerreiro. Isso não é à toa, não. Eles vieram com essa ideia. Porque eles estavam subvertendo a ordem. Teve gay que apanhou. Teve bares que quando abriram, fecharam. Foi apedrejado. Então a luta gay no tempo, lá no começo, foi muito dura. Eles já estavam sofrendo um pouco de preconceito. Que vieram da guerra, desempregados. Não tinha emprego pra ninguém. Mas o fato de ser gay, que na época era meio ofensivo demais pra eles. pro pessoal lá. Então criou um certo problema. Mas daí vem a cultura do couro. Já se dividiu em duas. Os gays, cultura do couro, e os motociclistas. Já estavam em duas. Mas ainda não era BDSM. Nessa cultura do couro, alguns gays se identificaram com sumissão. Alguns gays se identificaram. Outros não. A cultura leather hoje, ela é uma coisa à parte. Ela não é BDSM. A cultura leather é uma cultura à parte. É própria dela. E é linda. Eu vou entrevistar um rapaz que é leather. Que vai falar sobre isso. É uma cultura maravilhosa, linda. Eles têm roupas todas de ternos de couro. Eles têm tudo de couro. Eles trabalham nisso com paixão. Então o leather não tem a ver com BDSM. Alguns apreciadores do couro estão no BDSM. Mas são coisas diferentes. É que nem sexo. Pode estar dentro, mas não faz parte. Então o couro não faz parte do BDSM. Isso é uma cultura leather, cultura do couro. Alguns adeptos da cultura do couro estão no BDSM. Tranquilo. Como tem outras que não faziam parte, agora fazem parte. O orgulho do couro foi bastante importante na criação do BDSM hoje. Na difusão do BDSM hoje. Alguns dizem assim, ah, os gays criaram BDSM. Não criaram BDSM, mas ajudaram muito na difusão, na divulgação e na desmistificação do BDSM. Ajudaram muito. Em 71, teve um grupo que eu não lembro, eu estou tentando lembrar o nome agora, não vou lembrar agora. Primeiro grupo lésbico de motociclistas. Tá? Com o uso do couro. Em 82, a gente teve aqui uma menina que falava sobre o BDSM, chamada Vilma Zeverdo. Eu li Vilma Zeverdo no começo da minha carreira, no começo da minha vida no BDSM, e comentei isso já em algum vídeo. Ela começou em 82 a publicar na revista Liela. A revista Liela tinha um fórum dentro. Para quem lembra da revista, era uma revista e dentro tinha uma pequena revistinha dentro de um fórum que ali tinha algumas reportagens, algumas entrevistas. E começaram a entrevistar a Vilma Zeverdo. E foi a primeira mulher que falou sobre o BDSM aqui. Acho que foi a primeira pessoa que falou sobre o BDSM aqui. A literatura nossa não tinha nada sobre isso. Não existia nada sobre o BDSM. Então ela falou sobre o BDSM. Em 82. A Vilma Zeverdo tinha uma característica bem interessante. Ela falava do BDSM na forma neutra. Ela falava defendendo o top, o dominante, e falava defendendo o submisso. Então ela tinha essa capacidade de separar as coisas e falar muito bem de ambas essas partes. E ela falava super bem. Quando ela fala muito bem, não é falar de forma positiva. Ela falava muito bem. Muito bem mesmo. Ela explicava direitinho as coisas para a gente conseguir entender. Nós estamos em 82 que vivemos vivendo. Em 87, foi criado o primeiro grupo hétero. Estritamente hétero. Porque até ali vinha nas motociclistas barbudos e com couro, vinha ainda os birner, os ursos gays que faziam parte desses grupos aí. Então era um grupo meio misto. Eram héteros e gays também. A partir de 87, um grupo se separou e formou um grupo estritamente heterossexual. Então mesmo lá no couro também houve uma separação. A atriz Kelly, como a gente conhece hoje, conhece hoje, só vem em 95. Eu sabia até o nome do rapaz. Ele fazia parte da Yusinete. Quagmir, acho que é o nome dele. Quagmir. Estavam discutindo que devia ter um símbolo que pudesse identificar os praticantes do DCM. E ele criou a Triskele como a gente vê hoje, baseado em um símbolo indiano, uma Triskelia indiana, e também no Yin e Yang, lá do Japão. Então ele criou essa Triskele do jeito que é hoje. Em 83, discutiram sobre uma forma de peixe que obedecemos de forma mais segura. E foi criada safe color. Não era safe world naquele tempo, era safe color. Eram regras que, em vez de uma palavra, eram cores. Então o cara, a menina estava apanhando, ela dizia assim, amarelo. Verde, não, fala verde. Tá bem, tô tranquilo, pode bater à vontade. Amarelo. Vou diminuir um pouquinho a força. Laranja, tá quase no limite, e vermelho era o limite, parava tudo. Então vermelho seria o que a gente hoje usa como safe world, né? Naquele tempo era safe color, não existia safe world. Em 1991, isso eu li aqui, porque eu não lembrava da data certa, eu achei que foi em 89, mas em 91, se resolveu reunir o BDSM tudo num lugar só, numa sigla só. Eu explico por quê. o B e o D é bondagem e dominação. O D e o S é dominação e submissão. E o S e M são quatro letras, mas que dão três siglas. O SM e o sadomasoquismo. Até uma certa altura desse assunto todo, era só o SM, só existia o sadomasoquismo. Não tinha mais nada. O sadomasoquismo era o sadomasoquismo. Era isso. Era espanca, era a dor, a tortura, tal, 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 tal. Aí começou a se entender que algumas coisas mais podiam ser agregadas ao SM. Se entendeu que não era só SM, não era só bater e apanhar. Tinha mais coisas que também eram tão importantes e até mais doloridas do que o apanhar e o bater. Então começou a entrar a dominação, a submissão, a podolatria, shibari, bondagem e tudo isso que faz parte agora. A podolatria, só para você saber, ele pode fazer parte ou não do BDSM. Pode ser podólogo sem ser BDSM. É como o sexo. O sexo é bom e ele pode fazer parte de cima ou não. Ele pode entrar na cena ou não. Pode entrar na relação ou não. Tem gente que tem relação sem sexo maravilhosa e gratificante sem sexo. Como o spanking. Spanking é uma prática. Tu pode ter ou não. Tu pode ter uma relação só de submissão e dominação sem ter spanking. Tu pode ter uma relação só de spanking sem ter dominação e submissão. Não, sem ter dominação é mais dado também porque tem masoquistas que não é submissa. Então, tudo faz parte. Isso foi juntado lá em 91. Não tinha esse universo, esse cosmo todo que tem agora o BDSM. Só existia o SM lá atrás, que vem lá de trás. Daí, foi se acrescentando alguma coisa a mais. Foi se colocando algum elemento a mais. A própria cultura do couro trouxe o couro para o BDSM que não fazia parte. O SM, no caso, que não fazia parte. depois começaram a entrar outras coisas. A cultura do couro eu comparo ao GOR. GOR, tem alguns GORianos que fazem parte do BDSM, mas o GOR é GOR, é o mundo à parte. Podolatria, o mundo à parte. Leder é o mundo à parte. GOR é o mundo à parte. Alguns praticantes desse ou daquele nicho ali podem fazer parte do BDSM, mas não são BDSM. Alguns fazem parte, mas GOR é GOR. Leder é Leder, podolatria é podolatria. Tu pode ser podolatria sem ser BDSM. Tu não precisa nem se assumir se não quiser. Tu pode só adorar o pé. Só o pé, sem a mulher que o carrega. Mas é uma coisa de cada um. Entendeu? Estou explicando como é que funciona isso do BDSM. do BDSM. Por que se juntou isso tudo num lugar só? Porque eles acharam que só o SM não comportava mais o que eles queriam. A pessoa tinha mais desejos além de só bater e apanhar. Entendeu? A menina era sumista, ela era masoquista, mas ela queria ser amarrada também. Ela queria também lamber o pé do dono. Então o BDSM se abriu e agregou essas outras vertentes. Eu falei de uniforme e eu não posso deixar de falar de uniforme. Quando se fala no mundo leather, são pessoas que têm paixão pelo couro e consequentemente pelos uniformes. Então eu vou dizer uma coisa que alguns podem não gostar, mas os uniformes mais lindos que já existiam na vida foram do o exército nazista. Quem gosta de couro sabe disso e vai reconhecer isso. Nada a favor do nazismo, tá? Guerras à parte. Falando só de roupa, de vestimenta. E eu vou dizer pra vocês, quem desenhava o uniforme nazista era o Hugo Boss. Aquele uniforme que eles usavam, todo de couro, preto, Hugo Boss. A marca era o Hugo Boss. A mesma roupa que vocês usam aí, tem uma camiseta, uma calça, é o mesmo cara. desenhou lá no começo, lá na Segunda Guerra, todo o uniforme nazista. Então ele fez roupas que eram uniformes de guerra, uniformes de soldados, mas com caimento perfeito. Combinação perfeita de cor, de metal, tudo, ele fez uma combinação ótima. Então foram realmente os melhores uniformes, os mais bonitos uniformes. Até porque eles usavam muito couro. Então tu vê um nazista vestido todo de couro dos pés e da cabeça, boneca, camisa, tudo de couro. Então são os uniformes mais bonitos que existem mesmo, tá? Nada a ver com a guerra, é outro assunto, só falando só de uniforme, só de roupas. Se fosse assim, tu não usaria a Fusca, né? A Fusca quem criou foi o Porsche, o senhor Porsche, a pedido do Hitler. e a gente adora a Fusca. Então não tem a ver a coisa com a outra. A Fusca é um carro, a roupa é uma roupa, o nazista é outra coisa, é outro assunto. Eu tô falando do uniforme, do carro Volkswagen, que tinha motor Porsche na época, foi criado com motor Porsche, a pedido do Hitler pro senhor Porsche. E a roupa foi criada pelo Hugo Boss, a pedido também dos nazistas. Então os melhores uniformes, realmente, os mais bonitos são realmente nazistas. A gente vai falar sobre esse negócio de uniforme logo num outro vídeo que eu vou fazer agora com um adepto do Leather. Tá? Só dando um resumo então. A gente vem lá desde 1918 com o London Life, com o fetichismo, depois acrescentaram o bondade, dominação e fetichismo, depois apareceu o couro aqui. Olha só. Era uma bolinha assim, tá ficando um bolão assim. Daí aqui adiante, a gente descobriu que podia juntar o SM com isso tudo. Daí em 1991 se juntou tudo isso, ficou BDSM, bondade, dominação, dominação e submissão, sadismo e masoquismo. Tá? Mas a história começa bem lá atrás. Começou realmente no fetichismo. Alguns BDSMers hoje torcem o cara para o fetichista. Mas na verdade o fetichista começou com tudo. O fetichista lá em 1918 começou com tudo. No pós-guerra em 1946 eles começaram com o couro e na verdade o SM que estava lá escondido lá embaixo é que foi se chegando, se chegando e juntaram tudo numa só. Tá? Então essa é a origem do BDSM como a gente conhece hoje. Como eu falo de memória, se esqueci alguma coisa, põe no comentário e eu faço outro comentando. Não tem problema. Ou respondo aqui nos comentários mesmo, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Pelo menos explicou um pouquinho. Eu queria fazer a explicação porque nesse grupo estavam comentando sobre isso, sobre o vídeo que eu fiz com o Verdugo, teve isso que me cedeu aí e a gente comentava sobre o início do BDSM e eles perguntavam assim, como é que iniciou? Então iniciou assim, com o fetichismo lá embaixo, lá atrás e foi acrescentando um elemento e mais um elemento e juntou o fetichismo com bondade, bondade com a dominação, a dominação com o fetichismo e depois botaram o couro no meio até chegar nesse esse mix aí que é o BDSM hoje. Tá bom? Qualquer pergunta, informação, qualquer... Se quiser acrescentar alguma coisa ao meu vídeo, só botar aqui que a gente vai curtir, tá bom? Um abraço. Eu sou o Paulo Duarte e esse é o canal Sabores da Masmorra. e esse é o canal